Na academia, nossa forma, sou querida. Disciplina, amor à pátria, dedicação exclusiva. Para esses jovens, a vocação para servir as Forças Armadas falou alto desde cedo. São futuros sargentos que agora fazem cursos de especialização nessa escola de ensino militar no Rio de Janeiro. O aluno Barcelos está se qualificando na área de intendência e vai trabalhar na área administrativa do exército. Com o setor de aquisições, licitações e contratos, que é a SALC, que é a parte que faz as compras dos materiais que vão ser utilizados dentro de uma organização militar. O jovem, que já tinha sido sargento temporário, conta que fazer carreira no exército sempre foi um sonho. O plano agora é continuar os estudos. Me habilitar em um idioma, que é um setor dentro do exército que abre muitas portas para a carreira e fazer uma faculdade futuramente. O jovem tem que ter em mente que a carreira militar abrange diversas peculiaridades, como conviver com risco, estar disponível 24 horas por dia. Ele tem que ter um bom preparo físico, aliando a sua vocação, seu anseio e a sua vontade de servir a pátria de forma plena. São várias as áreas de atuação oferecidas para quem pretende seguir carreira nas Forças Armadas. No caso do exército, o ingresso pode se dar por meio de concurso público, alistamento militar obrigatório ou processo seletivo. Para mulheres, não há distinção na forma de ingresso. Joyce concluiu o ensino médio enquanto fazia um curso de técnico de enfermagem. A certificação deu um empurrãozinho para aprovação na prova do exército na área da saúde. Eu sempre me encantei, algo dentro de mim me chamou a atenção para que eu fosse militar. E eu acredito que quando eu entrei aqui, eu encontrei essa vocação. Estava superando todas as minhas expectativas. Eu tenho me dedicado, tanto no estudo quanto na área física. O soldado S. Ferreira ingressou nas Forças Armadas pelo alistamento militar. Ele continuou no exército após cumprir o período obrigatório de um ano. No exercício da profissão, ele conheceu a topografia, ciência que estuda as condições da superfície de um território. Minha expectativa agora é tentar ir à carreira militar, que é a prova, através da prova, para sargento, ingressar nessa carreira mesmo de topografia, que eu achei bastante interessante. E para quem pretende seguir carreira na área, fica a dica de quem entende do assunto. Se dedicar nos estudos realmente e fazer um preparo físico para ingressar no período básico ali. Estudar muito e se preparar fisicamente. Focar no objetivo, que lá na frente vai ter recompensa.